Tui na canção Que já foi fundo de um romance E hoje notei a solidão Que ela deixou Nas minhas horas Nem me avisou Que foi embora Não me avisou Meu coração é um cometa Que vaga por aí sem direção E tanto sofrer ficou de luta Tudo por causa da paixão Sempre me perdo nas lembranças Preso no quarto e na canção Que já foi fundo de um romance E hoje notei a solidão Que ela deixou Nas minhas horas Nem me avisou Que foi embora Não me avisou 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 Quero ser sua canção Sei tudo o que você mais quer Que dá todo amor e carinho Nos momentos mais difíceis Quero ser sua melodia Ser o poeta Sua fantasia Os motivos que despertam Sua força pra viver Mas eu sei Que não sou nada Para ser O seu escudo Seus caminhos E os seus sonhos O que me faz delirar Por você Eu serei Eu serei Tudo O presente E o futuro Eu serei O infinito Seu motivo pra viver Quero ser sua canção Ser tudo o que você mais quer Ser tudo o que você mais quer Que dá todo amor e carinho Nos momentos mais difíceis Quero ser sua melodia Ser o poeta Sua fantasia Os motivos que despertam Sua força pra viver Mas eu sei Que não sou nada Para ser O seu escudo Seus caminhos E os seus sonhos O que me faz delirar Por você Eu serei Tudo O presente E o futuro Eu serei O infinito Seu motivo Seu motivo Seu motivo Pra viver Mas eu sei Que não sou nada Para ser O seu escudo Seus caminhos E os seus sonhos O que me faz delirar Por você Eu serei Tudo O presente E o futuro Eu serei Do infinito Seu motivo Pra viver Pedro Pedro Cordeiro Obrigado Ao vivo No palco Da TV Cruz Hoje Você já se soltou mais Você viu aí Jô Hilton Arthur Santos Você viu aí Você que viu o homem O primeiro dia Todo durinho Hoje Já se soltou É Ele fez uma aula De balé Durante a semana E aqui eu estudo dança Mesmo Eu estudo dança Você estuda dança Aí Tá vendo O cara voltou Estudar dança Seu Arthur Aí ó Ó aí Tapou nossa boca Aí Já achou Que ele estava Durinho Durinho Aí o homem aí Fez dança Durante a semana E já Deu show Mas Pedro É uma satisfação Ver a sua mudança Já Prazer É todo meu Meu Maravilha Que maravilha É você que é O cumpadre de tudo É É O João Hilton Ferreira Falou Tá top demais Você viu o homem Rapaz Ele veio todo durinho Aí quando ele saiu Nós falamos alguma coisa Pra ele Na moral É incentivando A melhorar E ele fez dança Durante a semana E olha que o homem Aprontou aqui Hoje Você viu como que é as coisas Talento As músicas Suas composições São minhas mesmo A música dele Arranjo dele Tudo dele Só faltava a dança Aprendeu a dançar Acabou Falta mais nada Pedro Que alegria Que bom Ver que você está feliz E nós ficamos Muito mais ainda Porque o nosso trabalho Ele depende de vocês Tá Então é isso aí Pois é Então meu carinho especial Michelle Lope Falou aqui Um monte de vez Que música linda Aí manda um carinho Aí pra Michelle Lope Que olha quantas vezes Ela elogiou sua música aqui Ô Michelle Um forte abraço pra você Obrigado pelo elogio Aí E no próximo sábado O novo clipe dele Vai gravar agora Terminando o programa Daqui a pouquinho Vai gravar o novo clipe dele Com uma música diferente E vocês vão ver O que esse homem Vai dançar no palco O cara fez aula de dança Pra fazer o clipe Então é isso aí Eu continuo fazendo aula de dança A felicidade Ela existe na nossa cabeça É só nós expor ela Você viu Oi Jô Hilton Que bacana Que legal É maravilhoso fazer um trabalho E ver que o cara veio Gostou e voltou E tá feliz Essa música aí Ela falou que é música linda Essa música está estourada no YouTube Essa música é sua melodia Então Michelle Olha aí Tá estourada Michelle e você Se ela quiser me encontrar lá Pode me encontrar lá No YouTube É só colocar Pedro Cordeiro Que tem vários outros Pedro Tá lá no YouTube Tá Pedro Cordeiro Ela coloca o título da música Sua melodia Porque tem outros cantores É Pedro Cordeiro E Sua melodia É a música que você gostou E se inscreve no meu canal Por gentileza Aê já se inscreveu Com certeza Ô Michelle E você Já é uma forte concorrente Para ganhar o prêmio do mês de maio Que é o perfume do Salgrosso O novo perfume Que chegou essa semana E também o troféu O super fã do mês Você já é uma forte concorrência Tá Maria Madalena Meu carinho especial Para todos Hoje ele soltou Aqui Hoje ele soltou a franga O cantor e o compositor Arthur Santos Hoje ele soltou a franga Aqui ó Show de bola Um forte abraço para ele Ele que é o dono da construtora EJS Tá Que próximo mês aí Eu não sei se é esse mês No fim do mês Vai ter o sorteio De uma batedeira aí Então a você que está curtindo aí Entra lá Curte o programa Curte todas as páginas Da TV Curuçá Que você é um forte concorrente E Michele Você também Você também está aí Concorrendo aí O prêmio do mês Tá O prêmio do mês Ela Mão grande abraço Amigo Maravilha Então meu carinho especial Para todos Obrigado aí Pedro Cordeiro Eu que agradeço Estou feliz em ver A sua felicidade Em cantar Cantar E fazer o que você Uma obra prima sua Composição sua As composições Só tem essa música aí Cometa Ibiruta É de um amigo meu É um ex-professor de violão meu Mas o resto das outras músicas As 11 músicas do CD São todas minhas Eu tenho infinita Eu compus bem umas 500 músicas Eu acho Que são guardadas Rapaz Você tem um trabalho maravilhoso Estava guardado no fundo do baú Agora ele vai sair para o mundo Pedro Obrigado Obrigado aí Aguarda lá fora Daqui a pouquinho Você vai Vai gravar o novo O seu primeiro clipe aí Beleza? Obrigado Michele Obrigado a todos Nesse programa Tem apoio escuturais De AJS A construtora do seu Arthur Se você quer fazer A sua